O governo se cria lei com a bautilização de pesticidas, o que responde a exigência russa e a Organização Mundial do Comércio. Ministro da Agricultura, Pecuária e Pesca na Floresta, Quintane, ao encontro com a Comissão de Parlamento Nacional, o que trata o assunto de economia no desenvolvimento, onde discute com a bautilização de cria lei relacionada ao regulamento com a utilização de pesticidas no adubo. O ministro da Agricultura é importante para o estabelecimento de lei, e a exigência do seu OMK no ASEAN. Quando o OMK e o Ministério da Agricultura, nós temos uma lei. O Ministério da Agricultura é ligado, e a garantia. O INUXAMA implementa a SPS sanitária, no PITO sanitário. O INUXAMA protege o INUXAMA, no ARAI, e o SIMORAS, quando o LORI já são mais os livros. Eu lio produtos da agricultura, produtos dos animais, produtos da pesca. Nós temos lei, mas nós precisamos de um update, nós precisamos de uma revisão, e nós precisamos de um diploma com a resolução, que é uma revisão, que é uma lei neração. E nós precisamos de uma revisão principal do Ministério da Agricultura, e nós precisamos de um requisito do OMK no ASEAN. Importante lei pesticida, que é uma base legal, onde protege o meio ambiente, garante segurança alimento, não promove práticas de serviço agrícola, nem bem sustentável, onde prevê mora-seira, nem bem prejudica a plantação agrícola. Rojimádia, Zé Medo Santos, Zé Men.